Eu já vivenciei situações em que o cliente ou proprietário de determinado serviço ou obra fica extremamente irritado quando nós exigimos uma padronização de material e componentes na eletricidade. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é falar sobre esse acontecimento. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você entrar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Normalmente isso acontece quando o cliente já tem material comprado e quando o cliente tem material comprado é um problema porque certamente quem fez o cálculo de carga e demanda para ele abandonou o serviço. Certamente porque cobrou mais barato, viu que ia ter prejuízo e vai embora. Aí você chega na instalação, a pessoa tem lá uma mistura de disjuntores e um monte de fio mal dimensionado, fio piratas, sem conhecimento nenhum no mercado ou sem aprovação nenhuma pelas normas brasileiras. Eu fui convidado a dar um orçamento. Quando eu cheguei na instalação, eu percebi que já tinha algo em andamento. Alguém já esteve iniciando parte do serviço. Eu até perguntei para o proprietário se ele tinha feito, né? Porque muitas vezes eu tenho observado que alguns proprietários, alguns clientes, eles seguem vídeos do YouTube e começam a fazer. Aí de repente trava alguma coisa e para e deixa lá. Ele falou que não, que ele fez um orçamento com outra pessoa e sem mais, sem menos, a pessoa deixou ele na mão, levando metade do dinheiro e nunca mais apareceu. Eu observei na instalação os fios sem nome, sem pé, sem cabeça. Quando eu falo em fio sem nome, sem pé, sem cabeça, eu estou me referindo a fios importados que não têm o reconhecimento das normas brasileiras. E como é que eu sei dessa informação? Eu sei porque quando você pega um rolo de fio na mão, ele precisa ter as etiquetas, né? De conformidades e aprovação aqui no Brasil. Seja pela NBR 5410, seja pelo Inmetro, seja pela Qualifil, um órgão competente do país tem que avaliar aquele material. E também já encontrei material a venda aqui no Brasil com todos esses selos, só que eram selos xerocados, né? Alguém comprou um rolo de fio original, foi lá e tirou um milhão de xerocos dessa etiqueta colorida e foi lá e colocou nos rolos de fio que eles estão vendendo aqui no Brasil. Então, se você muitas vezes pegar o número daquela etiqueta, etc e tal, você vai ver que ele realmente, que ele foi aprovado pelos órgãos aqui brasileiros. Mas quando você observa na mesma prateleira os rolos de fios com a mesma etiqueta, exatamente igual, sem nenhuma mudança, aquilo dá uma ideia ou você percebe uma característica que não é da etiqueta original, né? É uma etiqueta, muitas vezes, adesiva, exclusiva para aquele produto. Vamos imaginar assim, eu tenho uma etiqueta por fio 1,5, 2,5, 4, 6 e 10. E quando se falsificam essa etiqueta ou xeroca essa etiqueta, a pessoa pega lá qualquer um e acaba esquecendo de observar alguns detalhes que só o profissional da elétrica que respeita as normas vai conseguir observar. Então, eu falei com esse cliente, eu falei para ele que nós precisaríamos padronizar os disjuntores e fazer cálculo de carga e demanda na instalação elétrica porque eu não posso estar usando o fio 1,5, 2,5 em toda a instalação. E quem diz isso? Não sou eu, quem diz isso é a norma, né? Eu tenho o fio certo para o circuito de iluminação. Lá está escrito que o fio 1,5 para iluminação quer dizer que é o mínimo que eu posso usar. Não quer dizer que eu possa fazer toda a instalação com fio 1,5 e está certo. Não, lá está dizendo que é o mínimo que eu posso usar. Eu nunca vou seguir só o mínimo. Eu vou verificar um cálculo de carga e demanda. Tem lâmpada que o fio 1,5 é suficiente e ainda sobra. Tem circuito de lâmpada que o fio 1,5, dependendo de quem fez o cálculo e de como fez, ele não é suficiente. A mesma coisa é o fio 2,5. O fio 2,5, ele é o mínimo para tug, tomada de uso geral. Ele não é... lá não está dizendo que é uma padronização. Eu vou pegar todas as tugs e colocar 2,5 e está perfeito. Não, não é isso. O 2,5 é o mínimo que nós podemos usar naquela instalação. O cliente recusou comprar fios de qualidade no mercado. Ele queria que eu usasse exatamente o que tinha lá. Inclusive uma mistura de disjuntores NEMA, DIN e disjuntores mais antigos, que ele ganhou de uma obra, segundo comentários depois. E eu simplesmente recusei de fazer aquele serviço. A resposta que eu ouvi do cliente foi uma coisa muito simples e objetiva no ponto de vista dele, que eu não queria trabalhar. Eu falei para ele que eu trabalho dentro das normas. Eu até optaria em abaixar um pouco do preço que eu tinha cobrado, mas a qualidade do material é imprescindível. Porque quando se faz uma instalação elétrica, funcionar é o básico que precisa. Só que precisa funcionar dentro da qualidade, segurança e eficiência. E termos certeza que naquela instalação ali, ninguém vai sofrer choques elétricos por causa de instalações mal feitas. Foi mais uma instalação que eu recusei fazer. Depois eu fiquei sabendo que outro profissional foi lá e fez. E exatamente usando o material que a pessoa tinha na instalação. Conversando com um amigo dessa pessoa que fez o trabalho, ela passou a seguinte informação. Meu amigo falou que não é problema dele. Ou seja, o que aconteceu na instalação ali não é problema dele. O que eu queria deixar claro para os participantes do canal, uma vez que você é um profissional da elétrica, qualificado, recolhe as suas taxas, paga seus impostos, e se de repente você faz uma instalação elétrica e alguém vem a óbito nessa instalação, você pode ter certeza que é um problema seu. Talvez você não vai ser preso por ser réu primário ou coisa parecida. Mas é um problema de consciência saber que você poderia ter feito uma coisa segura, aí por causa de 10, 20, 30% de um orçamento mais barato, você foi lá e fez exatamente o que tinha que fazer. Então é um problema nosso, é um problema de nós, profissionais da eletricidade, que seguimos as normas. E quais normas? ABNT NBR 5410. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço a todos os participantes, por gentileza, sempre que possível, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos melhores. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou Davi Rocha da Silva. E aí